Música Bancada CNRT recomenda público atual o requerimento do Tribunal de Recursos para a lei de concomitação pena no indulto, caricla satisfaz. Deputada Sede Lígia dos Santos, a lei de concomitação pena no indulto, número 5, para a reenvolução residente, e o órgão se referirá para avaliação pela perspectiva constitucional, para a decisão que seja aprobada. Não é a intenção, mas a lei é que a Constituição retém, nem a competência vai ter o presidente que vai ser indulto. Não é que a gente quer botar tudo, agora o presidente de Lima, não é que a gente comentou, mas a Constituição garante o presidente que vai ser indulto. Não é que a gente quer botar tudo, agora o presidente que vai ser indulto. Não é que o proponente patrocinio Fernandes, ou se bancada da CNRT, considera que está um público, mas o grupo que não se sente favorável a decisão referente. Então, a Síria começa a sentir, para depois, como eu falei, polêmica e república, para representar o público, não é que o público não é preocupação. A lei é indulto. A lei é indulto em Laos foi uma que, a gente, a sexta legislatura, foi a lei número 20, a lei 12 de dezembro, em Laos é que a lei é demanda para revogar. A lei número 5 de 2016, foi o procedimento de concessão de indultos e penas. Bom, não é porque não vai ter uma polêmica república. Bom, não é porque não vai ter uma polêmica república.